SB, sobre isso e os caminhos do pessoal na eleição deste ano, a gente conversa com Cíntia Dias, presidente do partido em Goiás. Cíntia, muito obrigado pelo contato com a gente na Sagres, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, as pessoas que estão nos acompanhando, bom dia Salomão, a toda a sua equipe, a gente do pessoal que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, quinta-feira, né, feriadão, coisa boa. Vamos começar perguntando, Cíntia, sobre essa, isso, começar perguntando sobre essa nota e por que da posição do pessoal de não aderir a essa composição com o PT, com o PSB, tem o PV também, a questão é exatamente a presença de José Elton, ele realmente afasta o pessoal tanto assim, não há, digamos assim, um entendimento com o pessoal, da mesma forma como o PT tem, de que é necessário fazer uma frente ampla, mesmo que seja com pessoas, com lideranças que historicamente não estiveram juntos à esquerda, Cíntia? Olha, Rubens Salomão, é difícil para a gente falar de uma outra sigla, né, por uma outra sigla, então assim, dizer para o PT qual o caminho que é o correto, qual o caminho que a gente entende, né, como viável, é um pouco complicado, mas a gente pode falar pelo pessoal, nós defendemos uma frente de esquerda, né, e em todas as discussões que a gente tem feito com a nossa militância, dentro da nossa organização, é que o PSB, né, não tem apresentado figuras com a esquerda, a gente ainda entendeu que contra o fascismo, né, diante do processo fascista e da ditadura, na Nacional a gente fazer uma aliança com o Lula, né, um apoio ao governo do Lula, apoio crítico, e aí ele aceitar a composição do PSB com a figura do Alckmin, mas aqui em Goiás, a gente não está falando de qualquer figura, né, nós estamos falando de figuras extremamente antidemocráticas, né, que truculentas dentro da, de reações contrárias a oposições deles, dos trabalhadores e das trabalhadoras, então essas figuras a gente não tem condições de andar, nem com o Marconi Perillo e nem com o Zé Hilton. Já o PT indicou que tem sim perspectiva de fazer um alinhamento e de caminhar, tanto com o ex-governador Zé Hilton e o governador Perillo, pra poder colocar aí de frente a frente a caiado. Nós entendemos que não, infelizmente essas figuras são a mesma, né, mais do mesmo, não existe distinção alguma em números, apesar deles não gostarem de apresentar números em seus governos, né, os que são possíveis, não existe muita distinção. É mais ou menos a mesma, é mais ou menos a mesma coisa, né, governos muito parecidos, Caiado, Marconi Perillo e Zé Hilton. Bom, Cíntia, antes de passar pra Celê de Alves, que também tem perguntas, eu vou só perguntar qual é, então, o caminho do PSOL. Vai ter candidato ou candidata própria ao governo do Estado, chapa completa também com candidatura ao Senado, qual é o plano e sei que havia, pelo menos, a previsão de uma reunião na noite de ontem, isso tá caminhando até as convenções, o partido vai ter candidatura própria ao governo? Ah, vai sim. A nossa expectativa é de compor uma chapa, né, majoritária completa e trazer, a gente ontem tirou do nosso diretório falar e reforçar os nossos contatos com os movimentos sociais, principalmente o movimento do MST e o MPST, convidar os partidos de esquerda progressistas, né, que estão ainda soltos e fazer uma frente mesmo, ampliar e propor uma frente de esquerda capaz de se colocar aí como alternativa nessas eleições. Talvez a única candidatura de esquerda, né, porque se tem a candidatura do Zé Hilton, não é esquerda. A Cíntia Dias, presidente do PSOL em Goiás, também para suas perguntas, Celê de Alves. Bom dia, Cíntia, obrigada pela presença. Bom dia, companheira mulher. Bom, lá em São Paulo havia reações contra o Geraldo Alckmin, tais quais as existentes aqui em Goiânia em relação ao ex-governador José Hélito. Aliás, muito mais intensas as relações de paulistas, inclusive no PT com Alckmin, do que Kiko José Hélito. Mas prevaleceu o que o Lula diz, né, que precisa ser feita uma frente de ampla, de oposição. E quando se fala em frente ampla, presume-se trazer outras pessoas, porque fazer uma frente com os mesmos, né, não é uma frente ampla, é mais do mesmo, né. E aí eu te pergunto, por que que o PT e o PSOL de São Paulo aceitaram o Alckmin e vocês aqui se recusam a aceitar o Zé Hélito? Primeiro, porque a gente quer combater o fascismo. Então, nós aceitamos e engolimos, né, a figura do Alckmin. Então, diante do fascismo e da possibilidade da gente não ter democracia, nós vamos colocar, vamos apoiar a decisão do PT de estar com o Geraldo Alckmin. Que não é uma decisão qualquer, né, Zé Leite? Se a gente for ver e for analisar o contexto, Lula fez e o PT fez uma grande jogada para tirar uma figura extremamente bem colocada nas pesquisas de São Paulo, uma proposta de fortalecer o Haddad, né. Então, a proposta do PT está entre os PIBs, né, os maiores PIBs do país, Brasil, São Paulo. Que não é uma, né, dentro da governabilidade, dentro das questões de governabilidade, tudo bem, a gente entende. E principalmente que a gente, a gente falando sobre fascismo. Aqui em Goiás, são figuras muito, né, idênticas. Zé Elito, Marconi Perillo e Ronaldo Faiato. É isso, assim, não dá para você escolher entre qual fascista você vai ser governado ou qual ditador você vai ser governado. E pior ainda que aqui, né, qual coronel você quer ser governado. Nós, o pessoal, fizemos essa crítica ao PT, tentamos fazer esse diálogo com eles, fortalecer uma discussão à esquerda, até com a necessidade de não sair ou não compor, né, na majoritária, que fosse a chapa do PT, que tivesse PT, PCdoB, que era uma composição, né, sugerida inicialmente. Mas com essas figuras, que representam o coronelismo, que representam o atraso em Goiás, que representam as privatizações, Zé Elito privatizou, junto com o Marconi, a Selk, né. O Ronaldo Caiado está aí com a proposta de privatizar a Saneave, uma proposta de turismo no João Leite. Então, são figuras extremamente iguais, dentro de uma perspectiva da direita, que não dialoga com a classe trabalhadora, né, mas que nos oprime. A gente não tem condições de fazer esse caminho. Nenhum menor. E vocês falam em nome do fascismo que São Paulo fez. O Alckmin, se for procurar tudo isso que vocês não aceitam, que o Marconi e o Zé Elito fizeram, o Alckmin fez em São Paulo. É tudo. Não tem nada de que vocês não criticam aqui que o Alckmin tenha feito em São Paulo. Então, assim, o que é combater o fascismo? É, de fato, fazer uma grande frente de democratas, pessoas que querem preservar o regime democrata, ou é fazer só com os mesmos, só com quem pensa igual? E aí, as chances, né, são muito menores? De jeito nenhum. Combater o fascismo, a gente está fazendo. Nosso papel nacional é esse, combater o fascismo. Ronaldo Caiado, por mais ditador que seja, por mais coronelismo que ele é materializado, ele não é fascista. Ele não está se colocando ainda numa necessidade de fechar nenhuma instituição democrática. Ele não se colocou nesse lugar. Então, aqui, a gente, em Goiás, não tem esse risco, né? Mas corremos o risco nacionalmente, de uma figura extremamente complicada aqui, né? Então, estando nacional com essa necessidade, a gente apoia. A gente apoia a decisão do PT. Aqui em Goiás, a gente está dizendo que nós não vamos caminhar com os coronéis, com esses coronéis. Porque nenhum deles, né, se colocar, olha, nós somos a favor do Bolsonaro, nenhum deles. Nós estamos caminhando como... Estivemos ontem, mas hoje entendemos que estava errado, e a gente não vai caminhar porque o rapaz é doido. Aqui não tem. Então, não tem essa figura fascista para essa frente ampla, que explica, que justifica essa frente ampla, né? E de colocar um coronel, né? Eu não estou entendendo. Você está colocando como se fossem eleições distintas. Uma eleição nacional e outra eleição em Goiás. A eleição em Goiás vai... O eleitor goiano vai votar ou no Jair Bolsonaro, ou no Lula, ou no outro candidato qualquer. Quer dizer, não tem como separar a eleição nacional daquela que ocorre nos estados. A eleição para presidente da república é uma só, em São Paulo, no Rio, seja em Minas ou em Goiás. Então, não tem como separar essas eleições. Se aqui não tiver gente unidos numa chapa contra o Bolsonaro, ele vai ter mais pessoas trabalhando a favor do Estado. É um pouco óbvio. Então, eu não consigo entender como é que vocês fazem aliança lá e não fazem aqui, como se aqui não houvesse eleição presidencial. Não, a gente fez aliança. Nós vamos estar no comitê do PT. Nós vamos estar no comitê do PT, no comitê do Lula. Não tem... Nacionalmente, a gente vai estar trabalhando e nosso candidato a presidente é o Lula e Geraldo Alckmin Vice. Isso está decidido, está deliberado, está... Para nós, está bem tranquilo e a gente apresentou isso para o PT. Olha, nós temos uma impossibilidade de fazer aliança com o governo do Zé, mas nós não temos dificuldade nenhuma. Nós aceitamos, enquanto apoio crítico, a composição do PT nacionalmente. Nós vamos fazer candidatura Lula. Propomos comitês. Propomos estar em comitês e organizar condições para colocar essa candidatura nas ruas. O pessoal não tem nenhum problema com isso. Nacionalmente, o nosso candidato a presidente é Lula. Agora, nosso candidato a governo, Sileide, não. Não é o Zé Hélito, não é o Marconi, porque eles não estão competindo com o Bolsonaro. O Estado de Goiás não tem aqui o Bolsonaro. O Bolsonaro está nacional. Nacional, a gente está com o Lula. Então, isso está tranquilo, assim. Você não acha que a eleição vai ser federalizada? O Vitor Hugo está federalizando a disputa, botando o Bolsonaro como carro-chefe de campanha dele. O governador Ronaldo Caiado está tentando se unir ao Bolsonaro para a base dele entender que ele é Bolsonaro. O Gustavo Mendanha chegou a se humilhar para dizer que era um candidato de Bolsonaro. Isso está muito claro. E eles vão federalizar a eleição. E, do lado de cá, o PT e o PSB tentaram também fazer uma frente bem ampla para federalizar. E vocês acham que isso não vai acontecer? Leide, pelas conversas que a gente tem, pelas análises que a gente está acompanhado, inclusive dentro do PT, isso não está dado. Muita gente do PT entrou em contato com a gente falando que apoia a candidatura do PSOL e que aqui, se a candidatura do PT não estiver na cabeça de chapa, eles não vão estar com o Zé Hélito. Então, eu, sinceramente, acho que não acontece isso. Até porque, historicamente, Sileide, eu acho que tem um fato muito hilário, assim. Em 2018, o Wesley, o professor Wesley, nosso candidato a governo, e, às vezes, a gente caminhava na rua e falava, professor Wesley, a gente vai votar em você. Nacionalmente, era uma figura que nada a ver com o PSOL. Então, eu não acho que as pessoas têm esse vínculo como forma concreta. Olha, eu vou votar só no PT. Isso é muito ideológico, isso é muito partidário, mas é quem está organizado. E não é o caso de uma população imensa no território goiano. Eu não acredito nisso, sinceramente. Você que vai ser a candidata? Não. Olha, a gente tem a candidatura do professor Wesley, a gente tem a candidatura aí para pensar da professora Manu, da professora Ilma, do professor Marcelo, muitos professores aí se colocando nessa tarefa. Mas a gente ainda pensa que devemos tentar, na construção de uma frente de esquerda. Então, vamos dialogar. Marcamos a partir de ontem, na nossa reunião de ontem, dialogar com o PCB, dialogar com a OP, dialogar com os movimentos sociais e compor essa chapa majoritária da forma mais ampla que a gente tentar construir. Rubens. A Manu, Cíntia, é a Manu Jacobi que foi candidata à Prefeitura de Goiânia. O professor Wesley foi candidato ao governo de Goiás. Quem são esses outros nomes? Ilma, Marcelo, quem são esses possíveis pré-candidatos hoje do PSOL? A professora Ilma, uma mulher de origem indígena maravilhosa, que foi presidente da CTB, que esteve no Conselho Estadual de Educação por cinco anos, eu acredito que a Ilma, se eu não estiver enganada no tempo. O professor Marcelo foi o candidato a reitor da USG, ele ficou o segundo mais votado, é um professor da economia. São camaradas aí da luta que estão aqui no PSOL, se organizando no PSOL já há algum tempo. Então, a gente deve ter aí uma disputa boa interna e com as nossas outras siglas. E as chapas para deputado federal e deputado estadual? A intenção do PSOL é fazer, é eleger quantos, na Assembleia e na Câmara? Olha, a gente vai, a gente está muito pé no chão, a gente quer muito eleger um companheiro ou uma companheira para deputado estadual. Temos conversado muito com a rede que vai, né, que compõe a federação com a gente, a expectativa é de fazer uma chapa ampla, completa, para apresentar para a sociedade as possibilidades da gente ter aí um PSOLista na Lego, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, que a gente vai trabalhar muito, né, a nossa disposição é muito grande. E é isso, assim, é trazer a chapa e apresentar as nossas candidaturas e colocá-las na rua. O PSOL nacional, Cintia, só para finalizar, tem como desafio a cláusula de barreira para esse ano ou não é algo tão próximo da realidade, dos números que o partido tem feito, enfim, como é que o partido nacionalmente, claro, aqui em Goiás também, mas a cláusula, ela tem contas nacionais, né, qual é a avaliação do partido sobre isso? Rubens, o PSOL nacional, ele tem, né, é isso, assim, a gente tem feito uma análise que é possível, sim, a gente cumprir a cláusula de barreira, principalmente agora, compondo ainda com a federação da rede. Então, a gente acha que uma candidatura do Guilherme Boulos é uma candidatura extremamente importante para o PSOL, né, candidaturas como o retorno do Chico Alencar são figuras extremamente importantes. Nós temos uma prefeitura no Pará, então, o Edmilson tem o papel ali de ampliar e avançar para que outras candidaturas apresente com potência para a federal. Então, a gente acha que vai, os números, né, vai garantir aí a chapa de, a chapa não, a, desculpa, esqueci o nome. É de manhãzinha, né, gente? A gente acredita que vai estar, sim, né, nossa, eu acho que travou. A cláusula, a cláusula de barreira, isso. Falhou também a internet, mas é isso. Travou, não deu para ouvir, é? É porque tem um delay também, Sinti, enquanto eu estou tentando te ajudar falando o nome aqui, e aí tem um delay, até você me ouvir, enfim, com a Celede não tem o delay, porque vocês duas estão conectadas pelo Zoom. Enquanto eu estou aqui no estúdio, tem um delayzinho de três segundos, às vezes ele vira seis, aí complica. Mas, enfim, é isso, entendi a avaliação também da Nacional. Obrigado, Cíntia, pela entrevista. Um bom dia, um bom feriado. Obrigada, foi um prazer imenso. Eu tenho muito respeito por você e pela Celede, né, uma mulher muito poderosa, e que a gente, no meio jornalista, é muito respeitada, e no meio político também. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero voltar aí com vocês. Um beijo para todos e um bom final de semana. Tchau, obrigada. Obrigado pela entrevista, Cíntia Dias, que é presidente do PSOL aqui em Goiás, falando sobre o partido que decidiu, portanto, nessa semana não.